Cresce a lista de autoridades que o PCC quer matar aqui no Estado de São Paulo. O Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado, o GAECO, descobriu mais três alvos. Ao vivo, o repórter Rubens Nakato tem as informações pra gente. Nakato, quando foi descoberto esse novo plano e quais são essas autoridades? Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Olha, foi descoberto e divulgado agora no fim de semana e estão inclusos mais dois nomes, os mais recentes aí, do deputado estadual Coronel Telhada e também do atual secretário da Administração Penitenciária, Lourival Gomes. Esses nomes vieram à tona através das investigações do Ministério Público que apuram crimes relacionados ao PCC praticados dentro das unidades prisionais. Já tinham sido revelados três nomes, o mais recente inclusive de autoridades que foram ameaçadas de morte, do promotor de justiça Lincoln Gakia. Também, antes disso, haviam sido publicadas do ex-secretário de Segurança Pública, Antônio Ferreira Pinto, e também do coordenador dos presídios aqui na região oeste do estado, Roberto Medina. De acordo com as investigações, essas ameaças são uma forma de represália, depois que foi anunciada a intenção de transferência do principal líder da facção que está preso na P2, em Presidente Wenceslau, para um presídio federal. Na semana passada, a polícia prendeu duas mulheres ao saírem de visita na P2, que elas estavam com cartas codificadas. As mensagens foram decifradas e lá estavam informações referentes às ameaças. Essas autoridades, inclusive, já foram notificadas pela justiça, comunicadas pela justiça, e por conta disso, dessas ameaças aí, ganharam reforço na escolta policial. Casa Grande. Tá certo, Nakato. Obrigado pelas informações. É mais coro para essa lista que tem crescido a cada dia. O Gaeco tem divulgado a cada descoberta informações sobre esse caso. Esse reforço policial já tem sido muito discutido internamente por conta desse risco. Já teve aquele caso do plano de fuga que foi descoberto, uma fuga cinematográfica. E agora, essa lista de mortes que deixa, então, o Oeste Paulista e todo o Estado de São Paulo em alerta. Obrigado, Nakato, pelas informações ao vivo de Presidente Prudente.